Bola, sai o cruzamento para a grande área, Marcão Faz o domínio, entrega mais atrás, Mariano com a bola, faz o cruzamento Você vê que ele já cresceu, vai Jaime Olha como chega o Galo com o Zaratio Atenção, é Zaratio na bola, o toque GOOOOOOOL O do Galo Atenção, 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 é Hulk para a bola E a bola passou por cima da trave Tardelli de primeira, Kaleb botou na frente para o Marrone, Marcão saiu Buscando o 46º traféu, Hulk faz o lançamento, atenção é para o Tardelli Chegou o Marcão para dar um... Olha o escanteio cobrado, a bola viajou Para o Tardelli, dentro da área fez o cruzamento, Kaleb GOOOOOOOL O do Galo Aos 6 minutos Inverteu, buscando o Marrone lá do outro lado Dominou e já entrou na área Para a área, tenta levar para a linha de fundo Jumar com ele, Tardelli Conseguiu fazer o cruzamento, Marcão deu um tapa Sobrou no Kaleb, que mandou por cima Tava apertado pela marcação do jogador Vai com a bola, o Felipe para, abriu na direita E a bola chegou Dodô, achou o Kaleb, limpou Jogo curto, Júlio César GOOOOOOOL O do Galo Ou seria o do Galinho O Hulk caminha com a bola dominada O Hulk tem o Tardelli na frente É para o Tardelli GOOOOOOOL O do Galo O que é o Dai O Hulk, o Fred O Hulk, o Hulk